Olá, meu nome é Marcelo Suave, sou advogado e sou especialista em endividados. Eu já tirei milhares de aposentados e pensionistas da lama. Milhares de pessoas que estão vivendo numa bola de neve neste momento. As mudanças que irão acontecer em breve agora no INSS. E acredite, você pode ter o seu benefício cortado, sua pensão por morte. Você que é BPC também, cuidado que o corte, o pente fino está chegando aí. Eu vou te explicar o passo a passo agora para você não perder e ficar atualizado do que está acontecendo. Vamos lá? Pente fino INSS. Estou aqui com a matéria na minha mão aqui. INSS está mandando cartinhas, né? Quem não responder poderá perder o seu benefício. É isso mesmo, quem não responder, exatamente é isso. O INSS está notificando por carta 1.700.000 segurados aqui, que tiveram seus benefícios revisados e que precisarão fazer uma atualização de documentos. Quem não responder em 60 dias, a carta terá o pagamento suspenso, né? Então, em 60 dias. Se você não responder, seu pagamento já vai ser suspenso aí automaticamente, tá pessoal? Não adianta depois chorar. Se passar mais 30 dias após isso, o benefício deixa de ser pago definitivamente. Pessoal, vamos prestar atenção nessa fala? Então, se você não mandar a documentação com 60 dias, olha aqui, é isso que está falando aqui, ó. E aí, com mais 30 dias, ou seja, 90 dias, né? Do início ao final, será cancelado definitivamente o seu benefício. Isso mesmo, olha aqui. Quem está sendo convocado? Agora nós vamos falar. O que fazer se recebeu a correspondência? Como evitar os documentos perdidos? Tire essas dúvidas agora. Vamos lá. O que é essa revisão? O INSS informou que passou a emitir em setembro cartas de convocação, também chamadas de comunicado de exigência, aos beneficiários com algum tipo de dado cadastral inconsistente. Eu já falo que eu sou contra isso. Se você foi lá, entregou a papelada e você está recebendo, e se o INSS não pediu a documentação toda, problemas é dele, né? Se ele concedeu aí o benefício, estava tudo certo até então. Mas vamos lá, vamos lá. Segundo o INSS, a revisão está relacionada a pendências cadastrais, não adentrando nesse momento das regras de direito que garantem o benefício. Como está sendo convocado? Olha só. O INSS diz que estão passando por essa revisão todas as espécies de benefícios. Segundo o INSS aqui, as convocações começam com os pensionistas, mas devem atingir aposentados também. Então, pessoal, olha só, pensionista, por enquanto, mas você também aposentado, fica de olho aí. O que fazer se receber a carta? Pessoal, esse vídeo é completo para você, tá? Quero que você curta ele e compartilha, porque ele é um completo. Olha só, vamos lá. Na carta, o INSS informa que os segurados devem evitar enviar pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, aquele que você tem, cópia digitalizada dos seguintes documentos. Do título de eleitor do benefício, do procurador ou representante legal, se houver. RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, carteira de trabalho. No caso de pensão por morte, também devem ser apresentados esses mesmos documentos do segurado que morreu e dos dependentes do benefício, além da certidão de óbito. Certidão de óbito atualizada aí, pessoal, na mão aí, tá? Qual o prazo para enviar a documentação? Já falei ali atrás, vou repetir. O segurado terá um prazo de 60 dias a contar do recebimento da correspondência, caso apresentar a documentação, para apresentar a documentação ao INSS. Não é isso? Como eu faço para anexar no meu INSS? Essa é a dúvida de muita gente. Como que eu faço? Eu recebi a carta, tenho o meu INSS, como que eu vou fazer? Calma, que é muito simples. Preste atenção. Entre no meu INSS, no meu aplicativo, né? Se for o primeiro acesso, será preciso cadastrar a senha. Você que não tem, já sabe que tem que cadastrar, né? Na página inicial, clique na lupa e procura por atualização de dados cadastrais do benefício. O INSS informará que você deve atualizar seus dados de controle, contato, perdão. Clique em atualizar e confira as informações ao terminar. Clique em avançar. Em seguida, será possível anexar os documentos. Você pode fotografá-los com o celular mesmo. Também será preciso responder algumas questões, como qual o número do seu benefício, se desejar cadastrar um procurador, se precisa alterar seu nome, nome da mãe, data de nascimento, de sexo ou número do RG e CPF. E se desejar alterar, outro documento. E se eu não conseguir enviar esse documento? Doutor, eu não sei enviar. E aí, o que eu devo fazer? Calma, que a resposta também está aqui. Caso não consiga enviar os documentos pelo meu INSS, o Instituto orienta o segurado a ir até uma agência do INSS. É preciso agendar. Agendar. Não adianta você ir lá sem agendar. É preciso agendar o atendimento pelo telefone 135, solicitando o serviço de entrega de documentos por convocação, ressalvando que a entrega dos documentos após o agendamento pode ser realizada na forma expressa por terceiros, com os dados do agendamento. Além disso, os documentos solicitados podem ser apresentados por cópia simples. Cópia simples. Informou o intitulo. Não precisa reconhecer firma, etc. Então, aqui, depois que você agendou, até terceiros pode levar. É aqui que está falando. Ressaltando que a entrega por documentos após o agendamento pode ser realizada de forma expressa por terceiros. Está vendo aqui? Então, você agendou. Você vai pedir para o seu filho lá levar? Tudo bem. Ele pode levar. Seu neto, seu irmão, enfim. Não tem os documentos solicitados. O que fazer? E aí? Vamos lá. Caso o segurado não tenha alguns dos documentos solicitados, a recomendação é tentar consegui-los em órgãos públicos, como na Receita Federal, no caso de CPF, por exemplo, ou fazer uma declaração informando que não possui os documentos. Essa declaração deve ser feita por escrito. Então, se você não tiver, pessoal, procura logo, pessoal, título de eleitor do falecido, RG, CPF, certidão de óbito, tudo, deixa tudo guardadinho agora e nesse momento. Se você não tiver, fazer uma declaração por escrito. Se você não souber fazer, não tem problema. Vai até um cartório de notas que lá eles fazem para você sem problema nenhum. Se não enviar os documentos no prazo de 60 dias, o que vai acontecer? Caso não apresente a documentação ou declaração que não possui os documentos, o benefício será suspenso até o segurado apresentar a documentação. Passados 30 dias contados da suspensão, o benefício será cassado. Já falei isso lá atrás. Isso é importantíssimo para você. Prazo para revisão de 10 anos. Estão falando aqui, né? O prazo, tanto para o INSS quanto para os segurados, revisar o benefício é de 10 anos. Porém, o INSS afirma que até quem ganha pensão há mais de 10 anos está recebendo a carta. Está vendo aqui? Até quem recebe há mais de 10 anos. Ele afirma que após 10 anos o INSS não pode alterar o valor ou encerrar o benefício, por exemplo, com exceção de casos comprovados de má-fé. Então, passou 10 anos, seu benefício não será cortado. A não ser que você... Aqui, fala aqui. A má-fé. O que é a má-fé? Documentos falsos, mentiras, essas coisas aí. Analisar o estoque de 1 milhão e 800 de processo não consegue, mas para conferir a regularidade de benefícios concedidos há mais de 30 anos, eles têm tempo. Estão falando aqui, né? É verdade. Isso aqui puxou a orelha do INSS aqui, né? O presidente do INSS, Leonardo Rolim, havia informado que o objetivo não é retirar benefício de quem tem direito, mas corrigir possíveis inconsistências cadastrais. Será? Pode ser um erro cadastral nosso, mas é peito fino. Não é um projeto com o objetivo de cancelar benefícios, mas sim fazer atualizações cadastrais. Após essa atualização, eventualmente identificamos algo que não era uma falha, e sim uma fraude. Aí sim, abriremos um processo de irregularidade, mas não é isso que está sendo feito agora, afirmou ele. Cuidado, hein? Enviei a documentação, mas meu benefício foi encerrado. O que fazer? Nesses casos, aqui o INSS recomenda buscar a justiça. Então mesmo você aí enviando sua documentação e for suspenso o seu benefício, você deve buscar a justiça. Sempre buscar um colega lá, advogado. Pessoal, cuidado com isso. Com essas informações, os bandidos podem enviar algo com motoboy para sua casa, pegar dados, enviar links falsos. Cuidado com isso, meu amigo. Cuidado com isso, minha amiga. Espere receber a cartinha do INSS. Após a cartinha, você tem 60 dias para regularizar. Doutor, eu mudei de endereço. O que eu faço? Oriento você ligar para o 135 e informar. Olha, eu quero mudar meu endereço aí, hein? Mudou o telefone. Liga e informa. Tenha os dados, pessoal, atualizados. Nós sabemos aqui que, por enquanto, é pensão por morte. Sabemos que o BPC também vai passar por uma mudança e vai chegar nos aposentados, tá? Mesmo você que tem mais de 10 anos aqui, nós já vimos aqui que você vai ser convocado, sim. Então, prepare essa documentação, meus amigos, que eu acabei de falar. Prepare, deixe quietinho na pastinha. Assim que te ligar, com 60 dias, dá sim para você aí se programar, entregar e não perder o seu benefício, tá bom? Um abraço, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Fiquem todos com Deus.